Eu vou falar com a Mariana, vai falar que eu não tenho nada, nem você, nem a senhora tem o direito de se impometer na minha vida. Você não tem o direito de risco meu casamento, eu vou me casar com a Lucas, eu vou falar com a Mariana, vai falar com a Mariana, vai fazer a vielä, Nicolai, vem aí, Nicolai, pega, já que nem o tempo só, eu preciso de calmação. Ninguém tem direito de impedir a minha felicidade, ninguém tem direito de se impometer no meu casamento. Você tá? Você é um homem. Vamos lá para os cuidados. É. Parece um pesadelo. O pai virou de vez e não conserta mais. Boa trabalho. Mesmo? Bom dia, todo mundo. Eu não queria falar com a Mariana. Gente, ela está aí. Não precisava falar com ela. Eu vou chamar. Mariana. 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 Doutor Larça aí diz que é claro mesmo. Acho que eu estou ocupada. Papão, seu pai está muito nervoso. Por favor, papai. Deixa eu escolher. Eu converso com ele amanhã ou depois. Mariana, quase saber não ter sido preocupada. Não ocorreu não ver a resposta até agora. Aproveite a presença do Tomás e vou dar uma resposta segunda. Diz. É para acabar com essa palhaçada. Vinicius, faz o que ela pediu. A Mariana, depois ela fala comigo. Mas a Mariana está ocupada. Não, mas ocupada como? Não, 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 não. Não pode estar ocupada, doutor Vinicius. Mariana! 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 O que é que você pensa que você está? A Mariana está ocupada. Manda a tua educação e você aceite o regalo. Quando eu estou me dizendo? Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Mariana! 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 A renda completa com franches e bactérias chegou. Não vai limpar o Antibak. A segurança e proteção que a sua família precisa. Antibak AB. Porque eu acabei de fazer isso com cinco meses atrás. Depois de um ano parado, o circuito mundial de sul voltou com tudo em 2021. Havaí, Austrália, México e Estados Unidos. Tudo o que aconteceu fora das ondas está aqui. O outro lado do circuito mundial. Quarta temporada. Toda segunda. 10 e meia da noite. Com a compra garantida do Mercado Vive, você tem segurança na sua compra ou seu dinheiro de volta. Com a compra garantida. Pessoas e tecnologia em perfeita harmonia. Mercado livre. Todo mundo ama escutar uma boa história. Na verdade, tanto quem conta é dos clientes sempre se emocionando. E Dianastácia conta todas com ninguém. Dianastácia. Quero uma vez. Dianastácia. Que tal mergulhar umas fantasias com essa firminha? Dianastácia. Dianastácia para contar histórias. Sítio do Pica-Pau Amarelo. De segunda a sexta. A partir de dez e meia da manhã. No Viva. De segunda a sábado. A partir de onze da noite. A gente só quer saber de novela. Para começar, as reviravoltas e romances de Páginas da Vida. A partir daquele tipo de pão queospERS se organizaram com câu, Mas que isso? Oh! O que é que ele faz? Mas como? Mas como? Mas como? 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 Mas como? Ele vem com uma espalhada. Ele joga. Devia ter morrido aqui. Malvaridade. O rapaz do outro lado, você está falando sobre o trabalho. Que isso? Você pode andar? Vamos ver o que ele está falando. Toma. 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 Tipo, tem um problema. Eu vou até o leitu, você toma uma consistência nova. Daí se aDase tem um problema. Se 졸endo. Cont söylوں. Luísmol. Armando. Quero não! Sim. É verdade que aprendi a fazer isso, que eu sou parte de ninguém. Se fosse que eu não posso contar um problema depois que... Eu não podia ter feito isso comigo, tio Amor. Tio Amor, não. A Mariana vai se casar com meu pai. Não é possível isso. Você é mentira, tio Amor. Vai se casar com meu próprio pai, a Mariana. Ela deve estar doida. Ela ficou louca. Então ela está sendo obrigada a isso, tio Amor. Tem que descobrir. Eu vou descobrir isso. Vou descobrir. Você fala com ela. Eu não estou falando com ela. Ela está fugindo de mim. Ela se escondeu. Vem essa música. Enquanto diferença. Eu não sou, não sou a Tomás. Aconteceu alguma coisa grave. Ele está desesperado. Foi uma coisa muito grave, sanguínte. Eu não sou. Mas como é só isso? Ele tá sofrendo. Eu vou arriscar. Escuta aqui, o Tomás. Hoje é só. O pessoal sabe que é seca. Por que nós não vamos até a Cádora Chutiquem? Lá você vai, toma alguma coisa. Talvez você se acalme. Pronto? A partir de segunda-feira, eu não sou mais prefeito de Monsanto. Segundo é agora? É, tem que deixar com antecedência até as eleições. O chefe tem que se desincompatibilizar. Saiu. Eita, palavrinha difícil, que legal. Mas então quer dizer que você vai? Meu Deus do céu. Ele conta com você. Pode contar comigo. E com todos os meus amigos. Porque o reeleito é um passo para ir para a governança do Estado. Do Rio de Janeiro. E a prefeitura solta o comida. Tem razão. Pode virar. O que você acha? O moleque é teu pai, rapaz. Ele não me disse nada, não. Como? Tudo financeiro, ele veio aqui fazer esporte. Teu pai era esportista, rapaz. Quem sabe ele venha mais tarde, não é? Com licença. Foi muito bem, não é? Não, não é? O teu irmão é meio beijinho. Tá bem, acho. O que ele tá pensando aí? Tá correndo a barriga? Não, meu irmão sempre foi assim. Aqui, depois que ele foi lá pra casa de meus três em Belo Horizonte, ele ficou meio... Enchiou com a boca dele, sabe? E vocês duas aí, vai? Para de falar do Renato. Tudo bem, eu já vou buscar. Demora, hein, Gama? Gamadão, hein, Tata? Aí, viu isso? Isso não tá certo. Meu papai tinha que saber disso, ele tinha que desistir, meu Deus. O que tem coragem, a gente contou pra ele. Ah, né? É. Meu lindo, gente, saudade, é maravilhoso. Xixi, deixa eu ver nisso. Olha aqui, gente, olha aqui o anel. Vejo que vocês vejam esse anel, vejo que maravilha o anel. Olha aqui, Gustavo, o que você acha do anel? É bonito, é bonita. Anselmo, e você, o que você acha? Olha aqui, Anselmo. Eu acho que eu vou descobrir alguma coisa mais bonita. Ah, que mais bonito é o que, Anselmo, você também nunca fica satisfeito. Eu acho isso aqui lindo, eu recebi, sabe de quem? Esse anel aqui era da Viúva Martins. Aquela que ficou devendo um ano, que ela lembra? Ela não tinha dinheiro pra pagar, não pagou com a Anselmo. Agora eu vou dar pra valer a minha. O que é? O que é? Chofreio? Não era lá essas coisas. Imagina, você não entende de joias. Depois ninguém pediu tua opinião. Eu tenho certeza que a Viúva chorou lá numa de sangue. Quando teve de entregar essa anel pro segundo peixe. Então, azar danado. Azar, dá o seu nariz, tá bom? Isso aqui. E eu vou mandar pra valer a minha, porque a Anselmo até me falou, né? Que é de praxe. O bom noivo dá um amigo pra noiva. Por ocasião do noivado, né? Eu como não tô querendo gastar dinheiro. Você nunca quer gastar dinheiro, não? Olha como brilha, gente. Olha como brilha. A Mariana vai ficar satisfeito, né? Tenho certeza que vai. Que cara é essa, gente? Vai, vai estar tudo muito no carro de 177 do dia. O que é isso? Daqui a pouco ele manda a gente cantar o hino nacional. Você tá cochichando aí, hein? Vamos lá, gente. Alegria, alegria. Hoje é um dia especial, gente. É o dia mais feliz da vida do Matou Correia. É o dia que eu fiquei noivo da moça mais bonita dessa cidade. Vamos lá, alegria, alegria. Ah, não, a garrafa já vem pra gente, é o céu. Não, não, não. Onde é que você vai, você vai? Não, não, não. Vai custar na sua terra, né? Vai que a gente fica esperando aqui. Não vou, não vou. Traga duas, garrafa. Duas não, três? Não. Não, 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 não. 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 Não dá bola pra mim, uma gatinha, gente. Afinal, não é bom que é ator, hein? Fechou o coração mandando visões? Eu estive noivo. Então, uma coisa séria. E daí? Daí que não deu certo. Você gostava muito dela, né? Uma paixão alucinada. Parte pra outra, cara. A gente tem mais do que curtir a vida, não? É, mas... Não nesse lugarzinho. Aqui a gente morre de monotonia. Também não é assim, né? Você tá esnobando o pessoal aí? Ô, Sérgio, vou te falar uma coisa. Eu tô querendo me adaptar, mas não é fácil. É tudo muito diferente do lugar onde eu vivo. E com a tua família? Você se afirma com eles? Isso é que é o pior, Sérgio. Me estudei. Ah, que pena que eu não trouxe o meu pra botar na mesa. Não é importância, não. Não é importância, mãe. Eu queria fazer uma mesa bonitinha pra você, né? Só que eu mandei a Filomena comprar botões amarelos. Ai, ela... Olha... Olha o que ela me trouxe. Ah, pra gente. Botão de roupa? Oh, meu Deus. Pode? Pronto. É isso aí. Sim. Sabe a dia que passa? Eu mais lhe convenço que esse estupor, o seu sombrador adendo. Pode saber que foi? Eu acho que você tem toda a razão, Sérgio. Eu tenho, sim. Mãe, mas... Quem mais? Quem tanto ligou pra você? Ah, pra mim ligou a Norminha. É... A velha, até o doutor Bahia. Só o livro dele. É importante. Dona, graças. Será que a senhora podia provar o seu som? Suprei, não se prova. Senão a gente não acha. Ah, é? Suprei, prova. Antes de provar, eu te falei. Ah, é. Sim, senhora. Sim, senhora. E aí, gato. E aí, você vai dar presente pra minha irmã? É. Ela vai adorar. Sim. Tá quase no ponto. É que a pluma a gente pode chantar. Chegou, tá ótimo. Será que é isso? Ah, o... Você vai afobar pra mim? Claro. Você põe no gelo? O que? Já foi, já pontei. Vai sobrando um bocadinho, né? Obrigada, hein? Você toma cuidado, hein? Porque a gente não queria que você largue. Ah, de jeito nenhum. Acho que foi por isso que o seu Bruno tava tanto, já vai precisar ter um neném logo. Não, mas eu trabalho até o último mês. É isso aí. Foi como eu fiz. Você vai dizer que neném atrapalha o trabalho, ou que se viesse, isso é a conversa do tempo da minha avó, tá? Mas te prepara, porque a gente vem com tudo em cima. Eu quero ter estacas de madeira e tem histórico de reação adversa a crucifixos. Procure sua novela favorita aqui no Viva imediatamente. Então, essa história é sempre um grande sucesso de Antônio Calmon que está de volta. O Beijo do Vampiro estreia dia 28 de fevereiro, meio-dia e meio, e também 1h15 da manhã no Viva. Uma pitada de energia surreal, muitos ricos, convidados especiais, uma casa incrível. E pancheadinha aí, só pra completar. A desnutrição, as epidemias, os conflitos e os desastres naturais não escolhem hora de lugar. Por isso, neste exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas nos cantos mais esquecidos do mundo. As crianças menores de 5 anos são as mais frágeis. Nessa faixa etária, só de desnutrição, milhões morrem por ano. E a desnutrição agrava o quadro da diarreia, da malária e de outras doenças. Por isso nós estamos aqui, salvando vidas. Somos independentes de poderes políticos e econômicos. E precisamos da ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doe.msf.org.br ou ligue para 0800-941-0808. Com apenas R$ 1,00 por dia, R$ 30,00 por mês, você nos ajuda nos atendimentos médicos, a realizar partos e a fazer campanhas de vacinação. E permite que possamos agir rapidamente nas emergências, como terremotos e epidemias. Por exemplo, com R$ 30,00, podemos vacinar 16 crianças contra o sarampo ou dar 17 sachês de alimento terapêutico para crianças desnutridas por um dia. São 62 mil profissionais levando ajuda médica a mais de 80 países. Em vários locais, somos a única organização humanitária presente. Com a congelação de cada doador, Médicos Sem Fronteiras vacina por ano milhões de pessoas e trata milhares de crianças com desnutrição. Nós não precisamos de muito para salvar vidas. Mas se você nos ajudar, nós sabemos a nossa parte. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doia.msf.org.br ou ligue para 0800-941-0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Vou usar o merdamento de um pouco, né? Sempre rola aquele clássico. Ah, mas ela pediu, né? Mas ela traiu. A série é corta demais também, né? Estava na rua ou não era nada? Ele tem esse jeito mesmo. É coisa de homem. Mas não acontece sempre, não. É só de vez em quando. Porque ela provoca. Porque, 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 chega de ser um homem que aceita violência. Chega de desculpa. Eu não sei. De segunda a sexta, tem emoção para todos os gostos. A partir de sete e meia da noite. Todas as confusões do Jambalaya Ocean Drive. Toma Lá Dacá. O romance histórico de A Casa das Sete Mulheres. E muita risada com os parentes que a gente mais ama em A Grande Família. No Viva. Daqui a pouco, a alma gêmea no Viva. Daqui a pouco, a alma gêmea no Viva. Você abre a porta, ou você bota a bandeja lá dentro. É, senhora. Olha, senhora. Não é, mas o Lá Dacá é pro Luminanda. O Marca, a rapazinha mandou eu abrir a porta. Mas se eu já abri a porta, você pode levar a bandeja lá pra dentro. Vai, Fluminense. Sim, senhora. Tá bom. Papaiê, quer jantar? Não, não, obrigado. Eu só vim cumprimentar essa senhora pelo aniversário dela. Oh, tranquilo. Eu não esperava tantas recheias de sua parte. Por favor. Eu volto. A prima já vai trazer o seu cafezinho. Vai, Fluminense. Bem. Vai, Fluminense. Como é que essa jararaca vai ser na fala, pai? Benjamim Silva, um gênio. É, o favorito da mamãe. Pois é, rapaz. Não, é um cafô. Desculpa. Já deu. Não, ainda não. Então tem que ir na rádio. É, rapaz. Ai, pronto. Deixa eu colocar uma cara de ameaçoe. Oh. Pera. Dona Grace. Sim. Princesa. Olha, esse daqui é um presente pra senhora. Ah, que bobagem. Tem muito diferente quando você quer mais presente. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? João Paulo, você não acha um tanto ou quanto deselegante você ensinar uma passagem pra sua sogra? Porque, pai, afinal de contas, você tá sugerindo que ela se afaste aqui da companheira, da filha dela que está grávida, e mais, sugerindo que ela faça o seu habitual contrabandozinho. Eu vou fazer. Não, contrabando não. Vou fazer a viagem. Vou trazer mil coisas maravilhosas de Nova York, eu vou. Mais tarde. Não vai sair não, né? Vai ficar guardadinha. O momento cortou. O que é isso? 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 Todo mundo, todo mundo de pé, todo mundo de pé. Olha só. Olha aqui. Vamos lá. A profissional. Beba mais um pouco. Eu não quero mais nada, eu já tô vendo tudo rodar Senta que para de rodar Vamos lá, todo mundo faz um brinde Vamos fazer um brinde Exagerar o quê? Nada de exagerar Fazer um brinde, primeiro Primeiro a noiva Hoje eu tinha mais feliz da minha vida Um brinde a noiva Um brinde Agora um brinde a noiva A minha querida Mariana Vamos lá Mariana Mariana, abra essa porta Mariana E a filha quer uma explicação A gente conversa Mariana Não, tem que ser agora Mariana, você disse que foi na casa do meu irmão E que aceitou o pedido de casamento desse inferno Mariana, o que aconteceu com você? Você ficou maluca? Você é nojento que pode ser seu avô? Mariana, francamente Mariana Mariana, eu estou assustando por você É que o diabo Deixa a minha, na pernice Não deixo Vai por favor, essa gritaria é desagradável Você não vai casar com ele Vou sim Vem isso Mariana, eu tenho que me explicar Por que, Mariana? Mariana enlouqueceu Não estava a ter medo de mim Virou de vez Ah, que virou por causa de mim Vamos lá Eu acho que a pele tem toda razão Tem razão, tá? Mariana é tão lúcida Ou mais lúcida Ainda que qualquer hora que nessa casa E é por isso que eu não estou entendendo A atitude dela É maravilhoso Você também, Anselmo Zé, banjador Mariana, eu queria você trazer Duas garrafas Já prestou a ser triste Você que te deu, meu amor O meu amor já está de fome Bom, era tarde Eu vou andar Eu vou andar